Vou convidar a nossa lindíssima Andressa Gazzanelli para entregar o brilho para a terceira colocada. Nós a vamos anunciar. Tem a Andressa que está linda, tem que ver mais onde o Cile. Não chora, Célia! Não chora! Não chora! É Márcia! Não chora! Lindíssima Andressa. O resultado terceira? Será? Miss Beleza Mineira apresenta a sua também lindíssima e terceira colocada. Laura Mansur. Parabéns, Laura. Andressa de Conferi, o troféu de terceiro lugar. Parabéns, Lívia. Díssima. Para entregar o prêmio para a nossa segunda colocada, o concurso Miss Beleza. Coquita para Raio, presidenta do Júnior. E ela tirou o ar. Arrasou a cara! Vem, Coquita! O canal para a nossa querida amiga Coquita para Raio, gente. E aí, olha, 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 olha os peitão de fora. Olha os peitão de fora! Essa é a amiga da verdade. Vem, Coquita, mostra-me! Olha os peitão de fora! Os meios têm tudo! Olha os peitão de fora! Olha a internet! Olha a internet! Vem, coquita! Vem, coquita! Vem! Calma! Calma! Vai lá! Vai, pessoal, que você vê! Já palmas para a doquita! Peixinho! 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 Aí, põe o buraco, atentado pro dobro, viu? Ha 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 ha! Como era que era? Viva! 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 e contere para eles o segundo lugar, nosso troféu, Miss Beleza Mineira, 2009. Eu vou convidar aqui as outras pessoas que, junto com a nossa Miss Santa Nelore, entregarão outros prêmios ao primeiro lugar dessa noite, sim, com você no samadelo, Vicky Braz. Linda ela. Vai, Vicky, dá uma cantinha, tá linda? Oh, Gosta! Oh, Gosta! Oh, Gosta! Oh, Gosta! Tá linda... Convidar também nossa querida amiga Rafaela. Desmitirou. Rafaela. Nossa! E também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. E também o empresário José Ribeiro, da nossa missa Bereza Mineira, e também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. E também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. E também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. E também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. E também a pessoa, da nossa Senada. E também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. E também o empresário José Ribeiro, da nossa Senada. Eu queria dizer também, fazer um agradecimento muito especial Que nada disso seria possível se não fosse hoje meus amigos Claudio Dumont, que é o estilista responsável pelo meu vestido Pelo meu bracelete, pelo meu brinco Agradecer ao Castro, pelo todo amor possível A gente está pelo cabelo, pelo desesperado tanto E agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje Marcando presença nesse primeiro Beleza Mineira Ok? Obrigado de coração pelos aplausos Pelos gritos E eu vou ensinar ao máximo Fazer muito estômago no salão Para ir para a gente poder representá-los muito bem Obrigada Sandra, minha soça, Cristina Beijo, gente, obrigada Vapíria Obrigada você, merecidíssimo E o título, obrigada Gente, há mais produtores dessa festa Que desbravaram mais uma vez as Minas Gerais E colocaram sim uma representante digna Em juiz de fora Mais uma vez nós tivemos outras Até a Tana Lore E dentre outras É com a Manaus que me diga lindíssima Vem Paulinho O Paulinho Eu só quero agradecer as pessoas que deram toda a força Toda a gente que me deram As pessoas que trabalham comigo no meu salão A Beste que está aqui representante do meu salão que é gerente E todas as pessoas que a partir de hoje podem acreditar que a gente tem uma representante digna Para ir com o movimento de fora Muito obrigada Obrigada você, Paulinho Obrigada pelo convite Gente, isso é a nossa cultura Esse isso não é pejorativo A gente está aqui só expressando O que a gente sabe fazer de melhor Que levar a beleza do mundo Quando os artistas não são homossexuais Não são lésbicas Não são transexuais Não são travestis E continuamos sendo respeitados Vamos à Parada Gay com carinho A Parada Gay não tem trono O trono é só por corpões judiciais A Parada Gay é nossa De nós todos Então, Paul, aproveite Reivindique A Naila fez hoje um comentário digno Vamos mesmo politicamente E vamos respeitar os militantes que historicamente Nós estavam aqui na Rota Com pouquita para raio Que destravaram essa hipocrisia da sociedade mineira Vamos respeitar os militares Os verdadeiros militares São as minas gerais E fora esse Covid-15 aí Que está se intitulando Nesse ano da verdade O dom da militação São o IBD Parada Gay 19 Belo Horizonte Tchau Que está se intitulando Obrigado.